Galerinha, cheguei em cá Pra vocês que eu fiquei sabendo que é a Pony Prefeito Pra ele sair pra ficar com o filho do prefeito Alguma coisa assim Só que o prefeito não é daqui não, do Maceió, não vou dizer o local Só que o povo vai saber quem é O filho do prefeito Que diz a Pony que sair pra ficar com ele Nos esquema Isso é o baú pra guardar segredo, né E depois vocês não viram mais a Pony Mas veio todo mundo embora agora Michelle, Carluan, Tamara, Mayara Todo mundo vem embora Eu tomei só um drinkzinho Não pude beber hoje Justamente por conta Que eu vou viajar Amanhã já tô indo pra São Paulo, com fé em Deus Tenho duas gravações amanhã E já chego direto pro Pony Depois eu vou matar a saudade do maridão Ficar em casa descansando Que na texta também eu tenho gravação do Pony Vou descansar agora Amo vocês, amanhã tem que acordar Oito horas, tá? Tamo junto sempre, cheiro E aí E aí E aí Obrigado.